Olá, eu sou o Nuno Baltazar e estou aqui na primeira edição do ASG Fashion Tips e vou vos dar três dicas de como reequilibrar a silhueta. Vamos a isso? Então, uma das características físicas mais recorrentes da mulher portuguesa é ter os ombros muito estreitos e às vezes um peito um pouco mais avantajado. Como é que podemos reequilibrar esta silhueta para ficar mais harmoniosa? Antes de mais, trabalhar ombros, alargar ligeiramente ou com uma pequena ombreira ou optar por peças que tenham pregas e que aumentem a largura do ombro. Depois, usar também peças mais soltas e, importante, não cintar a silhueta. Na segunda dica, vamos coordenar dois tipos de peças. Peças que tenham a cintura descida, portanto, que não marquem a cintura demasiado acima e uma segunda peça que são tops ou camisas com mangas kimono, que são mais cool, mais descontraídas e que não marcam tanto o perímetro do peito. Terceira e última dica de hoje, não abusar de peças demasiado brilhantes, mas conjugá-las por dentro de outras peças. Neste caso, uma camisa oversize, que pode ser do marido, do namorado, da namorada e coordená-la desta forma, isto é, cruzando à frente com uma peça com um brilho por dentro, abusando, dobrando a manga, ficando com ar cool, descontraído e, mais uma vez, sem marcar demasiado a silhueta. Espero que tenham gostado do primeiro episódio do AEG Fashion Tips, façam os vossos comentários e sugestões de que temas é que gostariam que eu abordasse aqui e vemos-nos em breve. Take care!